Imagina a cena, você está trocando a criança e quando se dá por conta, lembra que a fralda ficou no outro quarto. Além de deixar o bebê agitado, a mãe vai ficar nervosa porque não encontra as coisas que precisa e vai ter que sair correndo pela casa em busca dos itens que estão faltando. Pode não parecer, mas o kit higiene facilita e muito a vida da mãe ou da pessoa que está cuidando do bebê. Pois tudo que você precisa, você encontra nas mãos, trazendo praticidade, agilidade na hora de trocar as fraldas. É por isso que esse item aqui é essencial na organização do enxoval de bebê. Estou falando do porta lenços umedecido e porta fraldas. Então se você, artesão ou artesã, trabalha com peças do enxoval de bebê, essa peça aqui tem tudo para ser o carro-chefe do seu ateliê. Na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer esse porta lenços, que também é um porta fraldas. Gente, eu consegui organizar aqui três fraldas, a pomada e também o lencinho. Dá para colocar aquele lencinho que tem aquela parte durinha, plástica arredondada, ou esses lencinhos comuns. É uma peça muito rápida de fazer e que com certeza vai te dar muita lucratividade aí no seu ateliê. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações e não esquece de deixar aquele seu curtir, que ele é muito importante para o crescimento do canal. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com os lindos tecidos que vocês encontram lá na Avimor Tecidos. Quer aprender a como produzir essa peça? Então vem comigo! Pra fazer o nosso passo a passo, você vai precisar de duas vezes o tricoline digital da Avimor, medindo 28 centímetros por 41 centímetros. E uma vez de manta R1 ou R2. Eu tô utilizando a manta R2. Uma parte desse tecido eu já coloquei sobre a manta e eu fiz o matelassé com um ângulo de 45 graus e aqui ele tá feito a cada 3 centímetros. E o outro tecido eu deixo para o forro. Esse daqui é o corpo da nossa peça. A gente vai precisar de uma alça de algodão com 32 centímetros. Essa daqui ela é de 3 centímetros. Se você tiver de 2,5 até 4 centímetros dá pra tá utilizando também. Mas eu acho que de 3 é o que vai ficar mais bonito. Dois zípers e aí eu já passei o cursor com 28 centímetros, tá? A largura aqui, só que eu sempre corto um pouquinho maior que eu prefiro, tá? Tela vôlei pra fazer o bolsinho pra colocar a fralda. Essa tela vôlei, ela tá medindo 18 centímetros por 28 centímetros. Vai ser um dos bolsinhos. E pro bolso do porta-lenço, uma vez no tricoline da Avimor e outra vez eu tô utilizando aqui, ó, o nylon dublado. Porque ele é mais fininho. Não tem necessidade de ser a manta R1 nem R2. Eu prefiro aqui o nylon dublado e aí ele já tem um acabamento na parte de trás. Caso você não tenha nylon dublado, você pode tá usando uma camadinha de feltro. E aí você vai usar feltro e duas de tecido. Como o nylon dublado, ele já tem acabamento, eu tô utilizando uma de tecido e outra de nylon dublado. Ambas, tá? Esses dois aqui, na medida de 18 por 28 centímetros. A mesma medida da nossa tela vôlei. E daí depois pro acabamento, a gente vai precisar de viés de algodão. Esse daqui é o de 25 milímetros. E vou também tá utilizando o passafita crochê. Já dei a dica aqui pra vocês de como utilizar ele. E vou tá linkando também pra vocês esse vídeo no final dessa aula aqui. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar. E vamos lá começar a costurar e produzir essa linda peça. Nós vamos começar construindo o bolsinho de tela vôlei. Então, vou precisar do bolso, o zíper. Dois viés do tamanho do bolso e um passafita crochê. Vou começar aqui, ó, dobrando o meu viés ao meio. Dessa forma. E aí, assim, ó, ele dobrado, eu vou encostar ele bem rente ao meu zíper. Eu vou abrir aqui, ó, ele, ó. Pode encostar ele assim, ó, bem certinho com o zíper. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma costura de segurança, prendendo ele no zíper. Ó, prendi. Ficou dessa forma aqui, ó. Quando eu dobro, ele continua aqui certinho. E agora, aqui, ó, eu vou introduzir a tela vôlei fazendo também uma outra costura de segurança pra prender. Aí, eu vou colocar o meu passafita crochê de forma que fique só a rendinha aparecendo. E aí, ó, eu vou dobrar aqui em cima essa outra parte do viés. E aí, eu vou rebater essa costura no viés e também prendendo o passafita. Ó, então, fiz esse lado aqui, fica certinho. Essa outra parte do viés, você pode dobrar também, vincando. E vamos reservar ele por enquanto. Agora, aqui, eu vou pegar o meu tecido e o meu nylon dublado. E eu vou deixar direito do nylon dublado com direito do tecido. Aí, eu alfinetei a minha peça prendendo e encontrei o meio. Então, vim daqui pra cá, nove centímetros. E aqui, 14. E fiz aqui o risco encontrando o meio. Por quê? Porque a gente vai fazer agora o espaço pra poder retirar o lenço. Então, agora, eu vou medir do meio para baixo, três centímetros. Passo um risco. Na lateral, eu meço cinco centímetros. Vou passar um risco. E a mesma coisa na parte de cima. Três centímetros. E para esse lado aqui, cinco centímetros. E aqui, ó, eu fiquei com um espaço pra gente poder fazer o nosso porta-lenços. Vou pegar um cone de linha e vou arredondar aqui, ó, a minha lateral. Você pode também fazer essa mesma medida aqui num papelão. E aí, o que que você faz? Guarda como molde. Quando você centraliza a peça, é só você trazer aqui no meio e riscar. Ó, e aí, você fica com um molde assim. E aí, toda vez que você fizer, é só você vir e riscar. E facilita o seu trabalho. E, além de tudo, te dá a padronização. Aí, agora aqui, o que que você vai fazer? Nós vamos costurar, passar uma costura aqui em toda a volta. E aí, você diminui agora o tamanho do ponto, tá? Da sua máquina. Porque a gente quer esse ponto mais juntinho mesmo. Porque ele vai facilitar na hora de você fazer as curvas. Com essa costura feita, a gente vai agora refilar. Então, de acordo aqui, ó, com esse risco que eu fiz, centralizando, ó, eu venho até aqui e eu vou cortar essa cruz aqui que eu fiz, tá? Não chegando próximo. E agora aqui, ó, eu vou refilando mais próximo possível, mas sem cortar a sua linha, deixando uma margem de segurança aqui. Tô deixando aproximadamente uns 3 milímetros. Ó, prontinho. Aí, agora a gente vai pegar esse tecido aqui e vai passar aqui, ó. E vamos trazer ele desse outro lado. E aí, agora, a gente vai esticar certinho e passar pra ele assentar bem, ó. Pra ele ficar bem assim, certinho. Feito isso, ele fica assim, pessoal, ó, bem assentadinho. A primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costura de segurança em toda a volta. Depois de passar a costura em toda a volta, eu vou passar uma costura de pês-ponto aqui em volta. Essa costura também fica bem ao seu critério, passar ou não. Ó, como vocês podem ver, com o nylon dublado, ele assenta muito bem. Então, eu não vou passar porque eu acho que ficou muito bonito desse jeito. Aí, gente, com o bolso pronto, a gente vai repetir o mesmo processo do zíper que a gente fez aqui nessa peça. E aí, agora, eu já tenho um aqui pronto. Se você é aluna do Enxoval de Sonhos, tem essa matriz já bordada lá. Então, eu fiz o mesmo trabalho, só que ao invés de fazer ele com a costura, eu fiz essa parte aqui direto na bordadeira. E ele é arredondado pra aquele tipo de tampinha arredondado. No curso tem arredondado e tem também retinho. Então, ó, eu montei a mesma coisa que eu fiz aqui nessa peça Catelha Vôlei, eu montei nesse bolsinho. E a gente já tem agora os nossos dois bolsos montados. Aí, agora aqui, eu vou prender os bolsos no forro, ó. Só coloquei alfinetes aqui, prendendo de um lado. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, o meu bolso com a tela Vôlei. Coloco aqui alguns alfinetes, ó. Venho alinhando ele, deixando ele retinho. Ó, feito isso, já falei pra vocês, né? A gente vai dobrar aqui o nosso viés ao meio, dessa forma, vincando ele. E agora, eu vou encaixar aqui, ó, nessa outra lateral. Dessa forma aqui, ó. Por isso que eu não prendi essa parte de cá. Encaixo aqui o meu zíper e aí, eu vou colocando aqui alfinetes pra poder segurar esse zíper. O zíper e o viés. Pra depois, eu passar a minha costura aqui, ó, prendendo ele, tá? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado de cá. Aí, eu vou ajeitando a minha tela Vôlei, porque a tela Vôlei, ela é um negócio que deforma bastante, tá? Então, aí, eu vou ajeitando e observando aqui, ó, pra ficar alinhadinho. Aí, agora, eu vou costurar. E aí, eu costurei o viés na parte de dentro, agora, eu vou costurar na parte de fora. Então, eu costuro o meu viés assim, ó, próximo do dentinho do zíper e também na parte de fora. E eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Com os dois zípers costurados, eu viro a minha peça pelo avesso. E eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo os bolsos. E aí, agora aqui, gente, só vou refilar o excesso que sobrar todo fora do forro. O forro aqui tá pronto, a gente vai reservar ele. E agora aqui, eu vou pegar a nossa alça e eu vou aplicar um viés aqui ao meio, pra dar o colorido, combinando com o meu tecido. Então, aqui na minha parte estruturada, que vai ser a parte externa da minha peça, eu vou dobrar ela ao meio, juntar ponta com ponta. Faço um pique de um lado, ponta com ponta e faço o pique do outro lado. Eu vou pegar a minha alça, já coloquei aqui a minha etiqueta, tá? Na parte de trás. Vou centralizar a minha alça aqui. E a mesma coisa do lado de cá. Agora, pego a minha alça, aqui do final para dentro, marco sete centímetros. E vou passar aqui a um risco com a caneta térmica. A mesma coisa do outro lado. E aqui, eu vou prender a minha alça. Aí, eu vou fazer um X. Ficou dessa forma. E eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Eu vou passar pra poder tirar as marcas. Quem trabalha com bordado, se quiser, nesse momento, pode aproveitar e bordar aqui uma moldura, um desenho, nome do bebê, aquilo que preferir. E, pessoal, então, aqui, ó, eu aproveitei e bordei uma matriz de bordado. Eu acho que sempre deixa a peça ainda mais linda. Essa matriz aqui, ela faz parte do curso Saquinhos Organizadores. Eu vou estar deixando os links aqui abaixo pra vocês. Tanto do curso Enxoval de Sonhos, como também do curso Saquinhos Organizadores. Caso você queira adquirir essa matriz ou essa daqui. E aí, agora, é só a gente fazer a montagem. Vou dar duas opções pra vocês. Se você, de repente, tem muita dificuldade na aplicação de viés, o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, ó, direito da sua peça. Eu gosto de deixar a parte do lencinho umedecido do contrário, tá bom? Da minha aba. Então, aqui, ó, eu vou colocar pra cá. E aí, eu deixo direito da minha peça com o direito aqui da minha parte externa. Dessa forma, vou costurar toda a volta, deixando uma abertura e desviro. Agora, se você sabe como aplicar viés, já faz com segurança, já viu os passo a passo que tem aqui do canal. Você vai colocar aqui avesso com avesso da nossa peça. E aí, a gente vai passar uma costura de segurança em toda a volta. Só que, antes disso, como aqui é manta R2, eu vou passar, que assim vai aderir melhor o meu tecido. E daí, depois, eu vou arredondar aqui, ó, as minhas pontas. Eu sempre gosto de arredondar, porque eu acho que a peça fica mais delicada sendo peça de bebê. E aí, pessoal, então, aqui eu prendi o meu forro, a minha peça. Peguei essa régua que eu tenho redonda aqui, ó. Já marquei aqui os cantinhos, tá ok? Você pode usar qualquer objeto que você tenha redondo, cone de linha, pires, enfim, o que você preferir. Outro detalhe que aqui eu quis fazer, que eu não sei se vocês observaram e eu não comentei. Eu coloquei o zíper ao contrário, tá? Pra na hora que fecha não fica o mesmo volume também. E agora, eu vou passar uma costura prendendo em toda a volta. E aí, ó, eu passo pra dentro desse risco, porque na hora de refilar, eu vou refilar bem no risco. Pessoal, ó, então, já refilei aqui, ficou arredondado dessa forma. E agora, eu vou começar a fazer a aplicação do meu viés. O viés eu começo aplicando por dentro, depois eu desviro e rebato. E aí, ó, eu passo pra dentro. Pessoal, o viés é aplicado. Agora, eu vou começar aqui, ó, a desvirar. E eu decidi colocar cores fortes nessas peças, nessa peça, né? Vocês sabem que eu sempre faço coisas com cores muito delicadas. Mas os tecidos da Ave Moura, eles são muito vivos, são muito lindos. E eu acho que valoriza demais a peça. E eu acho que é bem nesse esquema aqui, ó. Se for colocar um bordado, no máximo uma moldura. Por quê? O tecido já é muito colorido, o tecido já é lindo. Se você coloca muita coisa, você enfeita demais a peça. E aí, perde o encanto daquela peça. E agora aqui, ó, eu vou então começar a rebater o meu viés. Eu vou arrumando ele aqui, ó, ajeitando. E vou começar a rebater. Agora, o viés é fazer devagarzinho, no capricho, tá? Pra ficar aquele acabamento bem lindo. Aí, eu uso o agulhão assim, ó, pra ir colocando linhas, que às vezes vai ficando assim, vai saindo. Aí, eu vou colocando pra dentro. E aí, eu uso o agulhão. Gente, a nossa peça está finalizada. E agora, pro fechamento, eu vou colocar apenas um botão imantado pelo balancinho. Pessoal, então, eu vou colocar aqui o meu botão imantado. Eu venho aqui, ó, e vou furar com o meu agulhão, pra que saia do outro lado. Bem no meio aqui da minha peça, ó, se direciona. Quem colocar moldura, tá? Pelo centro aqui da moldura. E aí, eu vou encaixar aqui a minha matriz, ó. Ela vem aqui. E agora, eu vou apertar no balancinho. Pessoal, já coloquei, então, aqui o meu botão. E vamos ver tudo que cabe aqui na nossa necessaire do bebê. Viram só como é super importante você ter esse tipo de peça aí no seu ateliê? Mas do mesmo jeito que eu comecei aqui esse vídeo, levando você a se imaginar nessa cena daquela mãe super desorganizada, que não encontra os itens que ela precisa, você também pode usar esse conteúdo pra transformar isso em vendas no seu ateliê. Aproveite pra despertar nas pessoas a necessidade de ter aquele produto que você vende. E assim, ela vai querer ter um item aí do catálogo de produtos do seu ateliê. Se você gostou dessa aula, esses tecidos lindos e super coloridos, você encontra lá no site da Avimor Tecidos. E aqui na descrição desse vídeo, eu deixei pra você o site da Avimor e também o meu cupom de desconto especial. Ó, inclusive esse vestido aqui que eu tô usando, foi eu mesma que fiz. E o tecido também, ela da Avimor Tecido. Tem alguma crocheteira aí? Se sinta representada, porque vocês viram esse tecido que lindo, ó? Ele tem detalhes aqui, ó, lembrando daqueles quadradinhos de crochê que eu não sei o nome da técnica certa. Mas já fiz, já aprendi a fazer também. Gente, se você gostou dessa aula, eu posso te ensinar ainda mais lá no meu curso Enxoval dos Sonhos. É um curso voltado pra você que quer empreender através do artesanato no nicho. Eu até enrolei aqui, ó. No nicho mais lucrativo que tem, que é o nicho do Enxoval de bebê. Aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando pra você o site, tá? Pra você se tornar minha aluna. Você pode se tornar minha aluna a qualquer momento. As inscrições estão abertas. Eu só estou esperando você tomar essa decisão e mudar o rumo do seu ateliê. E se você quiser aprender a como precificar a sua peça, que tão importante quanto saber vender, saber como divulgar, e a cada dia a mais eu tô trazendo essas dicas pra vocês aqui no canal, é muito importante que você saiba como precificar a sua peça. Vocês vão observar que eu não deixo em nenhum vídeo sugestão de preço. É porque eu quero que você aprenda a como precificar. É por isso que aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando pra você também o link do aplicativo que eu uso pra precificar as peças aqui do meu ateliê. Inclusive, lá no meu curso Enxoval dos Sonhos, tem aula completa ensinando pra você a como fazer a precificação da sua peça. E nunca mais ficar colocando preço, olhando assim a prece e falando, eu acho que vale tanto. Não dá pra você se profissionalizar e continuar desse jeito, né? Se você quiser, então, ó, clica aqui nas informações desse vídeo, que tem tudo que você precisa. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero que essa aula faça toda a diferença aí no seu ateliê e abençoe muito a sua vida com ótimas encomendas. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!